Não aconteceu nada não. Chorei porque me deu vontade, sou assim mesmo. Eu achei que tinha sido por causa daquele cara. Qual? Aquele, mais alto. Imagina. Quer um suco? Quero. Eu acho que não vale a pena a gente chorar por ninguém, sabe? Agora eu tô pensando assim. Ninguém merece a nossa lágrima. Sempre trabalhou como segurança? Não, eu era lutador. De quê? De vale tudo. Até tentei um lance uma hora aí, mas acabei me dando mal. A vida da gente às vezes dá uma virada, né? Começa a dar tudo errado. Tive que largar o campeonato. Perdi a namorada. Gostava dela? A gente namorava desde garoto. Vizinho, sabe como é que é? Conhecemos juntos. Senta. Obrigado. Eu e o Sessel também. A gente se conhece desde pequenininho. Pois é. Quando é que eu ia imaginar que uma pessoa que cresceu junto comigo ia me trair? Eu não tava esperando isso, sabe? Tava querendo me casar mesmo com ela. Ficava imaginando a gente na nossa casa. Os filhos. Eu sei. Eu acho que eu sou um pouco sentimental. Mas é melhor não ser. Foi ela que acabou? Foi. Ela conheceu um cara famoso e eu dancei. Bom, eu acho que você não vai mais sair hoje, né? Não. Então eu vou embora. Bom, desculpa aí os desabafos. Eu gostei de conversar com você. Vai ficar com Deus. Obrigada pelo sampleixe. Não é de quê? Eu já arranhei minha garganta toda atrás de alguma paz Agora nada De machado e sândalo Você que traz o escândalo Irmã Luz Eu marquei demais Tô sabendo Aprontei demais Só vendo Mas agora faz Um frio Aqui Me responda Tô sofrendo Rompi a manhã Da luz em fúria a arder Dô gargalhada Tô dentada Na maçã da luxúria Pra quê? Se ninguém tem dó Ninguém entende nada O grande escândalo sou eu Aqui Só Eu marquei demais Só vendo Dô gargalhada Tô Mãe Mãe Dô gargalhada Obrigado.